Quando a luta vem me abrigir Eu vejo uma luz Vem do meu Senhor Jesus Quando eu sinto que estou Prestes a desistir Eu vejo tua mão Que vem me socorrer Mãos furadas Que por mim um dia sofreu Mãos marcadas Que por mim não desistiu Mãos furadas Que um dia me salvou Mãos furadas Que por mim um dia sofreu Mãos marcadas Que por mim não desistiu Mãos furadas Que um dia me salvou Quando a noite vem Me trazendo dor Eu sinto o meu Jesus A me curar Quando a solidão Vier me assolar Medos, perseguições, angústias Eu sinto a presença amada Do meu Senhor Jesus Mãos furadas Mãos furadas Mãos furadas Que por mim um dia sofreu Mãos marcadas Que por mim um dia sofreu Mãos marcadas Que por mim um dia sofreu Mãos furadas Mãos furadas Mãos furadas Que um dia me salvou Edmil 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 Me salvou 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 Jesus de Nazaré Quem sal punched 머� Seja . A . A A